Fala aí curiosas e curiosas, tudo bem? Dá uma olhada aqui, domingão 3 de abril, um sol lascado e nós estamos chegando aqui no festival de Torresmo em Sorocaba vamos experimentar agora, vamos tentar experimentar porque a fila está gigantesca, está difícil e foi realizado nos últimos dias 1, 2 e 3 de abril aqui em Sorocaba o festival do Torresmo o festival do Torresmo contou com a presença do chefe reconhecido internacionalmente Adam Garcia, especialista em porco, ele teve todos os dias do evento participando e além dos pratos preparados só com porco, ele fez também um baião de dois galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro também teve cervejarias convidadas, além das tradicionais doces espanhóis que no caso foi churros ao doce de leite e com Nutella, morango e Nutella também tivemos bandas aqui participando, fazendo shows ao vivo foi Legião Urbana Cover, Charlie Brown Jr., Guns Cover, Queen Cover, Living Sing e Beatles Forever todas as bandas covers participando, fizeram shows durante o dia todo apesar daquele sol que estava de escaldão e estava de judiar, o pessoal passou o dia todo tocando lá a gente passou no domingo após as 13 horas e estava muito lotado, tinha muita gente inclusive nós não ficamos no evento por muito tempo porque estávamos com crianças e a gente acabou indo embora para não pegar uma insolação o evento poderia estar um pouquinho melhor se essa tenda fosse um pouco maior e eu acredito que eles foram surpreendidos por esse público que não esperavam tanta gente ou talvez esperavam, mas não esperavam tanto calor o pessoal reclamou que estava faltando banheiro público a gente pode observar que tinha banheiros químicos ali não sei se estava disponível ao público ou não algumas pessoas disseram que só estava disponível para o pessoal do evento eu não sei responder se estava ou não estava mas enfim, para um próximo momento talvez uma melhor organização nesse sentido no mais, o evento estava maravilhoso, o cheiro estava muito bom pessoas bonitas, muita gente participando por lá e espero que tenha atendido os objetivos da organização os objetivos das pessoas que estavam lá trabalhando, vendendo o seu produto e nós gostamos demais se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu like e eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais e aí 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 e aí